Música E a rapa Vamos! 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 E agora eu vou chamar o capta ótimo. E agora eu vou chamar o capta ótimo. Gente é uma... nada mais, nada menos... Ai! Pelo cidade, independente de todo lugar... Meu filho nas alheias, esperando a raça de mim e saia Bebendo a cabelo, wanto, sentindo a surpresa pra mim e saia E ela usa pra zoar E o deus E ela usa pra zoar E eu sonhei com adeana Tipo que não tem que seguir Não sei que tu A mulherada é para Deus De novo E dá uma pessoa que deixou o seu amor Acordo seu ex-su Não sei lá É ruim dela De novo Pra mim sai Sim, não sei se eu CERRO Porque você é Música 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 Amém. Ai, de novo, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Você tem que falar sobre um evento, o primeiro evento, o primeiro evento, o primeiro evento, a primeira cena, a primeira cena, a gente tem que ver dentro de um lugar para mim, você me dá tempo pra mim hoje, né? Então, um monte de química, uma externa, tem um monte de químico, teve uma curva de estourado aí, também que ele michei os amigos. Tranquilo, é uma coisa que tá louco. É só... Pô, 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 pô! Aí, ó, sai! Mais uns por favor, Essa aqui geral sabe Eu acho que geral pode chegar e cantar com a gente Como assim, né? Chora Não vou ligar Chegou a hora Mágica Chora 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 Não vou ligar Chegou a hora Não vou ligar Chora Chora Quem é? O que eu mais sigo? Se morrido Se eu querer Vou despejar Vou despejar O teu poder O teu penar Você matou Com traição Aquece Sempre me deu amor Você matou Com traição Aquece Você matou Mas chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Você matou Você matou Com traição Com traição Com traição Com traição Com traição Com traição O nome Você matou Com traição Com traição E você matou Aquece E eu pedi pavá, e eu pedi pavá E eu pedi pavá, bote palmas aí